Música Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Música Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Seu mundo Conselhos Eu lhe dei Para ele esquecer Su amor Se convenceu E ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco 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 Música Música